Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui responder uma tag pra vocês que é a tag Instagram. Eu vi no blog, ou melhor, no canal da Jana, a Jana Makeup, e eu gostei bastante porque eu sou viciada nesse aplicativo. Então, são 11 perguntinhas e eu vou responder aqui pra vocês. Ai, desculpe se o óculos estiver dando muito reflexo, mas é que eu preciso deles pra ler. Então tá, pergunta número 1. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é arroba Femme Fatale by Jé, como tá escrito aqui na tela, e o link dele tá sempre aqui no box de informação. 2. Desde quando você tem Instagram? Eu tenho Instagram, gente, desde julho do ano passado. E eu criei ele através do iPhone de uma amiga minha, então eu viajei pra casa dela, e na verdade acho que a ideia nem foi minha, ela que falou, Jéssica, cria o Instagram e não sei o que, e na época não tinha iPhone, não tinha Android. Até hoje eu não tenho iPhone, gente, eu sou uma blogueira classe média, eu não tenho iPhone. E aí a gente criou do iPhone dela uma conta pra mim, então foi nessa viagem que eu fiz. Aliás, beijo, Nina, tô morrendo de saudade, e então faz aí um ano e pouquinho que eu tenho Instagram. Eu demorei um pouquinho pra entrar no vício, né, mas era por falta de ter um instrumento. 3. Qual foi sua primeira foto postada? A minha primeira foto postada foi a foto de umas comprinhas que eu fiz lá com a Nina, tá? Que a gente viajou pra fronteira, e aí eu comprei algumas coisas, e aí eu queria contar lá com ela, e a gente já tirou uma fotinho das compras, e eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês. E, então, essa foi a minha primeira foto postada. Você entra... 4. Você entra muitas vezes no Instagram? Sim, gente, eu entro assim, tipo, toda hora no Instagram, eu acordo, já pego o telefone ou o tablet, fico vendo as atualizações. Na aula, gente, aula chata, pede pra gente olhar o Instagram. Entre os intervalos, tipo, eu tô trabalhando no blog, eu tô fazendo um trabalho na faculdade, daqui a pouco eu já pego o celular e dou uma olhadinha. Antes de dormir, eu não consigo dormir sem me deitar, pegar o tablet ou whatever, e olhar todas as atualizações de todo mundo, enfim, dar aquela conferida geral. E, então, assim, eu toda hora olho no Instagram. 5. Qual sua pior foto no Instagram? Gente, é difícil dizer minha pior foto, mas eu vou dizer que é uma... que eu postei até aqui recentemente, e eu vou deixar a fotinha aí pra vocês. E por que que eu acho que essa é a minha pior foto? Eu tava no provador da loja, experimentando esses saiões que eu botei na cabeça que eu queria, e eu tirei a foto do celular e eu nem tinha visto muito bem, e eu postei ela. Depois, quando eu cheguei em casa e eu vi ela maior no computador, eu queria me dar um tiro na cabeça, porque a blusa que eu tinha colocado e que eu coloquei por baixo, por dentro da saia pra tirar foto, embolou e ficou horrível, parecendo que eu tinha, tipo, vários pneizinhos caídos na minha barriga, e por mais que eu seja o gordinha, aquele pneuzinho que a blusa estava fazendo não me pertencia. Então, digamos que essa é a minha pior foto no Instagram. Ai meu Deus, ai meu Deus, o que aconteceu? Para, sai, tchau, não quero, cancela. Ok, ai meu Deus. Ok. Seis, qual a sua foto com mais curtidas? Gente, eu não consegui conferir todas as minhas fotos, então, assim, eu fui olhando, na verdade, as mais recentes, porque eu acho que as mais recentes são as que tem mais curtidas, porque lá as primeiras eu não tinha tantos seguidores, tantos... é seguidores que a gente fala? É, né? Então, das minhas últimas fotos, assim, a que tinha mais curtidas foi uma foto minha com o meu namorado, que tinha 500 e tantas curtidas. Não, gente, eu não sou uma web celebrity no Instagram, não tenho muitos seguidores. Sim, é um número bacana, mas não comparado com outras blogueiras que já usam aí o aplicativo há mais tempo. Então, assim, a minha média de curtidas é de 200 a 500 curtidas. Então, essa foto que eu vou deixar para vocês... Foi a foto que teve mais curtidas, que foi, acho que 500 e... sei lá, sei lá quantas, gente. Não lembro agora, mas foi 500 e tantas. E pelas que eu olhei, assim, até tinha uma, que eu acho que era do meu cabelo, assim, no sol, que aí, tipo, tinha três curtidas a menos do que essa. Então, essa foto foi a que eu vi que tinha mais curtidas. Sete. Por que você acha que as pessoas te seguem no Instagram e o que te faz seguir as pessoas? Eu acho que 95% dos meus seguidores no Instagram são pessoas que vieram aqui do canal e do blog, são pessoas que já me seguem e aí estão me seguindo no Instagram para eu continuar acompanhando o meu trabalho. E o que me faz seguir as pessoas também é um pouco disso. A grande parte das pessoas que eu sigo são pessoas, são blogueiras, que eu acompanho os blogs e aí, por isso, eu acompanho o Instagram também para estar mais próxima pessoa, para estar acompanhando ainda mais. Mas também, algo que me faz seguir outras pessoas aleatórias que eu acabo achando, assim, sei lá, catando no Instagram, achei, são pessoas, assim, que combinam com o meu estilo. Então, se eu acho uma guria que tem um cabelo bacana, eu gosto muito de seguir ruivas estilodas, que curte, por exemplo, camisetas de banda, que posta fotos, assim, de seus sapatos e livros e tudo mais. Então, que combina com o meu estilo, eu gosto de seguir bastante. Tem várias, assim, que eu adoro, que eu estou olhando as fotos todos os dias e que eu sigo e que não tem nada a ver com esse meio de blogs e tudo mais, mas eu acabei seguindo por curtir o estilo delas. Oito. Qual foi a última pessoa que curtiu uma foto sua no Instagram? Vou ver aqui. Peraí. Ai. Estou carregando. O tablet está preso. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui no Instagram e ver quem foi a última pessoa a curtir uma foto minha. Atualiza. A última pessoa que curtiu uma foto minha foi a Deba Ri. Se escreve assim, como eu estou colocando na tela. E ela curtiu uma foto que eu postei hoje, que foi de uns presentinhos que eu ganhei de uma leitora. Então, foi ela que curtiu a minha foto. A última pessoa. Se estiver me assistindo, por favor, se manifeste. Nove. Qual o seu estilo de foto no Instagram? Eu sou uma pessoa assim que o meu estilo de fotos não é aquelas fotos ensaiadas, porque eu vejo que tem meninas que eu acompanho, que é aquelas fotos assim que ela colocou, ela tirou pensando em publicar e fazer sucesso no Instagram e ter várias curtidas. Então, são fotos mais elaboradas e tudo mais. As minhas fotos são bem do cotidiano, tipo, algo que eu estou comendo, algo que chegou para mim, algo que eu achei bonito e eu quero compartilhar na hora. Então, meu Instagram não é super com fotos super produzidas e tudo mais. São bem fotos assim do cotidiano. Alguma coisa que chegou para mim do correio eu quero compartilhar, algum produto que eu vou usar no momento. Então, são bem coisas assim, bem até do meio do blog. Acho que por isso que a maioria dos meus seguidores são as pessoas que já me seguiam, que já me seguem aqui e tudo mais. 10. Mostre de uma a três fotos suas favoritas no Instagram. Então, aqui eu vou deixar três fotos correndo aqui para vocês. E eu escolhi essas fotos basicamente porque eu estou numa fase narcisista ever com meus cabelos e eu quero divar com eles no sol e tudo mais porque eu encontrei a minha cor e eu estou me sentindo muito feliz. Então, essas são as minhas fotos favoritas do momento do meu Instagram. 11. E última pergunta. Qual sua última foto postada no Instagram até o momento do vídeo? A minha última foto, vou até que conferir para ter certeza. A minha última foto postada no Instagram foi essa daqui. que é da coleção Tracta Blogs 3ª edição que eu tirei hoje quando eu fui gravar, gravar nada, fotografar a resenha dos batons. Eu recebi os 12 e fotografei tudo. Todo ano eu faço a resenha dessas edições de batons da Tracta. E essa daqui, gente, foi a edição, assim, das três, a que eu mais gostei. De todos os batons, dos 12. Só teve um que eu não achei lá, essas coisas, que eu achei bonito, mas não, assim, não morri de amores. Mas os demais, seis deles, ou melhor, sete deles, eu, assim, amei demais, 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 demais. Coisa que não aconteceu em nenhuma das outras edições. Eu me lembro que na primeira edição eu amei mesmo, assim, de morrer de amores, só dois batons. Na segunda, acho que foi mais ou menos isso também. Foi uns dois, três batons que eu amei mesmo. Agora essa, gente, foi sete que eu morri de amores. E os demais eu achei muito bonito também, adorei. Então, estão de parabéns as 12 blogueiras que foram convidadas para fazer seus batons. Vocês arrasaram. E, bom, acabei falando mais da foto, né, do que de qualquer outra coisa. E é isso, gente. Essas, então, foram as 11 perguntinhas da tag Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso você ainda não me siga no Instagram, por favor, segue lá. Eu posto foto quase todo dia, mais de uma foto por dia até. E eu procuro até postar foto todo dia, gente. Eu gosto de manter as minhas redes sociais atualizadas. Então, vai lá, me segue. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, positivem o vídeo. Para me ajudar na divulgação. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.